A Prefeitura de Betânia, através do prefeito Mário da Caixa, continua com o compromisso de cuidar do povo, com obras, ações e conquistas que melhoram a vida do povo de Betânia. Recentemente, o prefeito Mário da Caixa entregou mais uma grande e importante obra ao povo da Vila de São Caetano. A recuperação e o asfaltamento da principal avenida e entrada de São Caetano. Mais uma etapa de trabalho e de promessa de campanha do prefeito Mário Flor sendo concluída. Essa é a principal via de acesso de São Caetano. Aqui não existia rua, aqui só existia buraco. Agora existe desenvolvimento. É Betânia no rumo certo, escrevendo uma nova história com o prefeito Mário Flor. Essa obra aqui é uma reivindicação antiga dos moradores aqui da Vila de São Caetano e do município em geral. Desde praticamente quando eu cheguei aqui em Betânia, que era esburacada. E a gente planejou, ao longo desse ano e meio de gestão, de a gente fazer isso aqui em São Caetano. E graças a Deus, hoje está realizado esse asfaltamento aqui da entrada principal da Vila. É importante lembrar que essa avenida aqui, essa pavimentação, não existia rua. Era uma buraqueira que o pessoal tinha dificuldade de se locomover, que eles nem pegavam esse acesso. Eles odiavam por outras vias que fossem mais fáceis de transitar e não passavam por aqui. Porque há muito tempo, há 15 anos, por aí assim, aqui vivia aquela buraqueira e não tinha como uma pessoa transitar por aqui. Ah, isso ficou muito bom, muito bom. Nunca tinha visto um serviço tão bem feito como esse. Diz que ia fazer, e fez, e vai fazer muito mais. E aí, como é que está gostando do asfalto? Ótimo, nós estávamos precisando, muitos anos, andando pelas outras ruas. Essa é a avenida principal, eu estava esburacada. Aqui não existia rua, né? De jeito nenhum. Só buraco? Só buraco. Tá gostosinho de andar agora? Maravilhoso, macio. Vamos aí agradecer ao prefeito Mário, né? Com recurso próprio, é claro. Aqui está uma obra feita pelo prefeito Betânio, Mário Flor, que o povo de São Caetano dizia que não aconteceria. Era só conversa do prefeito. E está vendo aqui, mostrando para a população hoje que está feita. Todo mundo fica agradecido. São Caetano hoje está muito agradecido por causa disso. Daqui a mais ou menos, o prefeito aqui vai dizer o dia, nós vamos fazer uma inauguração sobre isso aqui, para o povo ver que isso aqui é um grande trabalho. Foi um grande trabalho feito pelo prefeito Mário Flor. Isso é o início de outras, vamos dizer assim, outras obras que a gente vai fazer ao longo da gestão. É assim que o prefeito Mário da Caixa vai continuar cuidando do povo e escrevendo uma nova história. Mário Flor. Mário Flor. Legenda Adriana Zanotto